Muito bom dia, boa tarde, boa noite, turma, seja hoje todos, bem-vindos a Climodos Mecânica Automotiva diretamente aqui em São José dos Campos, São Paulo e hoje a gente vai continuar mais um vlogão a continuação dessa série de vlogs aí dentro da oficina, né? Vamos ver como é que ficou esse formato como a correria está grande, a gente não consegue ter um tempo para dispor, para filmar carro por carro nos seus mínimos detalhes, é isso aí, vamos lá então tá entrando mais mensagem aqui, depois eu vejo e hoje a gente volta com a Canon, que a GoPro está sem bateria, ela desfoca um pouquinho cabeçote do Logan, vocês podem ver aí, todo ele reformado, tudo bacana já está aqui com admissão, escape, TBI, todo ele no lugar, né? e depois a gente vai fazer a conferência de válvulas dele com o carro no lugar a gente tira o motor e confere as válvulas de válvula aí, tá bom? isso aqui vai ser legal, tá? TBI no lugar, limpo, coletor, tudo legal, só faltam as velas Jairão deu um talento nesse cabeçote aqui, muito bacana motor aqui, já tá aí, pronto para receber o cabeçote eu já vou sendo esse cabeçote hoje, o carro funciona hoje, vai embora talvez hoje ainda aqui o Dodô tá tem muito que saber, esse pessoal vai querer que te chame de Dodô de Dalvo, né? tá tirando o câmbio dessa fiat strada aqui esse câmbio ele tá rachado e a gente trocar a capa porque tá vazando muito óleo de câmbio, né? é isso aí na bancada tá o motor da da BM aqui, que eu não consegui chegar perto dele ainda pra montar bancada nova que a gente fez aqui na oficina, né? ficou muito bonito essa bancada não consegui chegar mais perto dessa Audi e o Jetta, chegou o motor aqui do Jetta, ó tem que montar o motor também lá fora vamos ver, lá fora lá fora a atualização tá na mesma, né? é... o Up já vai voltar aqui pro lugar do Logan pra trocar correio e o restante que falta no Up, tá? minha áudio tá parada tá? acabou a verba pra ela Cid, que eu tô esperando o orçamento do Jair lá do motor pra provar vocês já sabem disso e chegou um Tempra lá, 16, pra fazer o motor o Golzinho tá pronto, mas o Donald não vem buscar tá? agora é ele que não vem buscar antes que eu não tinha tempo de entregar e segue o dia de hoje segue nessa pegada aí não sei como é que tá o foco deixa eu virar a lente aqui deixa eu ver aqui aqui, pronto o dia de hoje segue nessa pegada aí vamos lá vamos ver como é que se comporta aí, ó é serviço é, Dudu fala aí o que a gente fez ontem à noite? ó ontem deu seis horas da tarde né, vlog passado é, a gente pegou e se largou lá pra São Paulo pra buscar o cabeçote do Logan, né a gente chegou em casa nove e pouca da noite aqui mas na volta a gente comeu o Burger King, né quase não conseguiu comer o Burger King é isso aí pau no gato agora eu vou montar aquele Logan ali enquanto ele tira o câmbio ali tudo indica que nós vamos ter que ter um terceiro integrante aí na família fala turma, tudo bem? olha aí começando a segunda parte do vlog de hoje Logan já tá com o cabeçote no lugar muito bacana ficou aqui tá aqui em cima tá as peças do Logan que faltam meus paninhos velhos tá montando o motor normal e o nosso cafezinho com a xícara e aqui, ó que já tá o nosso amigo aqui desmontando o cabelo da Fit Strada por que que a gente vai desmontar ele, ó olha o que o pessoal fez aqui em outra oficina for mexer em embreagem e coisa aí é pecado demais e quebrou esse canto aí enchei ele de solda mas continuou vazando pra caramba o câmbio aqui então agora a gente vai abrir ele todo vamos trocar essa parte, essa capa aqui ou recuperar essa capa vamos ver o que vai dar pra fazer tá aqui pode dar uma batidinha que isso aqui é colado é cheio de cola aqui aí tem umas alavancas aqui assim ó pode pegar aqui assim, ó vou fazer uma alavanca aqui pode soltar aqui tem uma alavanca aqui também já prova pra isso pode pegar uma chave maior ó viu que saltou mais fácil? saltou fácil, né? tá vendo que o maior vazamento dele aqui, ó o maior vazamento dele, ó já era uma vedação já era uma vedação é isso que eu te falei de repente a gente vai recuperar essa capa aqui sim porque o maior vazamento dele não era nem a própria solda mas sim a vedação do câmbio que tava toda ineficiente agora essa aqui sempre aqui isso agora vamos sacar essas duas porcas aqui vamos soltar esse parafosinho que tá aqui, ó aí vamos tirar as luvas daí assim limpar essa mesa bem e botar as peças em ordem quinta tá melhor porque senão dá B.O daí aqui, ó vão tirar o sensor aí vão tirar todos esses parafusos da volta vão tirar esse parafuso e esses três que são parafusos de esferas tem uma esfera e uma mola onde eles prendem aqui os conjuntos essa aqui é toda a quinta marcha show as vezes tá andando com o carro e falta óleo e o câmbio começa a travar aí acha que é o conjunto completo mas aqui dentro do câmbio sempre fica um pouco de óleo entendeu e aqui que falta óleo na quinta a gente abre a tampa troca o conjunto da quinta e o câmbio fica zero zero barro aí, eu tô filmando e dando a dica aqui então fica a dica aí pra galera que tá assistindo câmbio Fiat começou a roncar, fazer barulho começou a travar as marchas se ainda tiver um pouquinho de óleo dentro do câmbio vem direto no conjunto da quinta dá pra trocar o conjunto da quinta sem remover o câmbio troca tudo no lugar pra quem pergunta da Audi, galera a Audi tá aqui, ó bomba de óleo tá? eita, vazou óleo na bomba aqui bronzina de mancal anéis metal leve bronzina de bela metals leve e os pistões da Audi já estão aqui, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês olha só tem um cantinho aqui, ó olha que coisa linda bonito, né? bem bonito então isso aqui tudo é Audi só pra vocês terem uma ideia tem um Fiesta aqui dá pra comprar e sobra dinheiro um Fiesta 2001 que o que festa tem aqui vamos lá então olha pra rua vamos lá ver como é que tá aquele câmbio lá olha aí, galera o câmbio tá aqui já ele tá fazendo a limpeza de superfícies aí isso aí com esse taco plano ele consegue nivelar mais o câmbio e ainda deixa bem limpinho as plantas tem que ser pedadas, tá? aqui tá as árvores do câmbio isso aqui é o imã que junta aquelas fagulhas, ó já limpou, já tá aqui no cantinho aqui já foi passada uma lixa também e a gente vai fazer a vedação com essa cola aqui do meu amigo Padilha a Stick Motors Gray essa aí é essa aí show de bola, hein bom, vamos ver como é que ela se comporta aí nas vilações tô testando e até agora eu tô gostando bastante, tá? e ela é barata esse é o melhor de tudo olha, ficou bonito ser isso aí essa aqui é a capa nova a gente tá substituindo a capa velha tá no chão olha aí cheia aquela carcaçada de sol da coisa mais feia do mundo e aqui não a capinha nova tá inteirinho show a gente vai começar a fazer a montagem dela aqui todos os parafusos vão pôr em conjunto, ó aqui, isso aqui são as travas que vão aqui, ó que vão nessas torres aqui tá vendo? aquele parafuso tem uma esfera com uma mola então quando você faz a marcha ali troca de casinha aqui, ó neutro pra cima ou pra baixo? neutro, pra cima ou pra baixo? e assim faz e aqui também, ó outra coisinha e na carcaça vai mais um parafuso que prende aqui assim, ó essa aqui é a engrenagem da ré a engrenagem da ré não é sincronizada por isso que ela é dente reto quando é sincronizada ela é dente em 45 graus assim então pra engrenagem não ficar sofrendo tem um parafuso que pega aqui assim lá na carcaça que trava ela que é isso aí e esse aqui é o conjunto da quinta marcha bonito esse conjunto aí, né? parafuso e ó e esse bujão inferior aqui do câmbio, ó bujão superior ele não é magnético o inferior ele é magnético também fica aí a dica pro pessoal e esse aqui é o café do dodo show de bola aí deixa eu montar agora depois da montagem eu chamo você de novo ah, vamos lá ver o Logan a Canon o desfoque dela já descobriu o que que é, gente a minha lente 18-55 tá dando pau então eu vou ter que trocar a lente da câmera não é o corpo, ó olha aí o Logan já aqui tudo montado agora eu tô terminando de botar ele no sincronismo a correia nova, a original Renault e quem fabrica pra Renault é a Gates e agora depois a gente vai regular a válvula e fazer funcionar também agora sim, turma olha aí como é que ficou câmbio montado olha só agora tá tudo bonito tudo bacana nada mais daquela coisa zoada só botar a borrachinha aqui mas é isso aí, ó show de bola a gente vai dar mais um talento aqui com essa aqui e olha só é isso aí isso é um serviço padrão, tá pessoal não é encher de solda, nada olha só a gente botou a cola aqui, ó aí o que que o Dalton fez? ele já veio limpando o excesso ficou bonito ficou com bom acabamento essas marcas aqui isso aqui não sai, tá o barro depois que pega aqueceu, grudou não sai, não sai mesmo a gente largou o produto a gente lavou e bota o lava jato e coisa banho químico e não saiu então tem que fazer mas tá tudo limpo e bacana agora subir pro lugar botar óleo novo e entregar pro cliente aí e deixar ele ser feliz é isso aí, turma quase 10 horas da noite 10 horas já, né? vamos olhar lá no computador que hora que é o pessoal diz assim ai, você diz que trabalha até tarde mas sai que trabalha? tá lá, ó 22 e 32 10 e meio 10 e meio já 10 e meio da noite nós estamos aí grudados Logan tá pronto já funcionou tá tudo certo já tá lá com aditivo com óleo no motor no nível óleo da direção hidráulica amanhã a gente só vai lá botar gás no ar-condicionado que a gente teve que remover essa mangueira aqui tá? mas já tá funcionando fio de estrada já tá toda montada já andou pra frente pra trás, né? já já tá tudo certo amanhã a gente só vai botar óleo no câmbio e entrega ela vai embora também o apizinho já tá aqui no chão andando daqui a pouco no próximo vídeo a gente vai fazer mais uma manutenção nele aí já foi instalado turbina e a gente descobriu que o motor está cansado então não dá pra fazer mapa tudão olha aqui, ó Logan e isso que a gente nem fez os resets dele ainda, tá? a primeira segunda partida dele, ó é isso aí nem uma luz de injeção acesa tudo bacana bom esse vlog não encerra agora vai encerrar só amanhã porque eu quero dar uma volta com o slogan quero que vocês vejam ele andando, tá? e de repente a gente dá uma volta com a estrada e veja andando aí a gente encerra a nossa série de vlogs e volta pro circuito de vídeos mais técnicos aí dos passos a passos que eu sei que tem muita gente que acompanha canal de mecânica não porque gosta de mecânica não porque é entusiasta mas porque quer aprender uma profissão não acho isso errado mas aconselho vocês procurarem um curso também nem tudo na vida você vai aprender no YouTube já pensou fazer uma surgir do coração e o cara se preocupa não eu sei trocar essa artéria do coração aqui eu vi no YouTube não dá, né? não dá não, né? então é isso aí aqui você pega muita dica mas você não aprende profissão nenhuma tá bom? você já tem que ter uma base de um bom curso então até amanhã a gente vai dar uma volta aqui nesses carros fala turma aqui Renault Clio Renault Clio não Renault Logan 1.6K7M agora já tá pronto finalizado aqui ó vocês viram ele acelerando ontem tá lá ó o reservatório tá bonito com o aditivo da da marca boa agora a marca que é moda no meio dos YouTubers, né? que a gente tá testando ainda mas a gente não vou fazer nada de divulgação até a gente ter certeza que ela é 100% mas já tô usando algum tempo aí tá tá indo muito bem tá? aqui ó suportezinho que tava faltando aqui das mangueiras foi colocado agora as mangueiras aqui do ar quente não vão ficar mais batendo aqui tudo certo suporte também do respiro do câmbio daqui no lugar tá? e todos os chicotes ó todos eles presos nos seus devidos lugares originais, tá? nada passando onde não deve passar ó as peças todos os chicotes do carro ele conversa com você quando você largar ele com o tempo ele aqueceu ele já pega uma forma você já vai vendo onde que ele vai passando ó e coloca ó aqui vai uma presilha aqui vai uma presilha aqui vai outra aqui embaixo vai outra sem procurar manter o mais original possível e isso aí é valoriza o seu trabalho tá bom? agora a gente vai entrar com o scanner fazer os resets aqui e encaminhar esse carro pro pessoal do ar-condicionado pra colocar uma carga de gás porque a nossa recicladora de ar-condicionado ainda não chegou mas assim que chegar eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que ela funciona aqui tá o Dal fazendo uma filter a gente vai fazer uma substituição aqui desse reservatório bomba de direção rolamento do compressor e mais alguns itens inclusive esse coxinho aqui do motor ó olha lá que coisa linda vocês tão vendo ali o deslocamento do coxinho fazendo barulho isso aí e isso aqui bate você pode achar às vezes que é um coxinho de amortecedor um pivô um terminal e às vezes o coxinho do motor batendo por incrível que pareça no que você tá andando com o carro o motor tende a deslocar Logan tá pronto a gente vai só botar no gás no ar-condicionado dele a gente não colocou agora porque o pessoal tá fechado sábado também né mas isso aí vai ficar aí pra um próximo finalzinho de outro vlog aí da oficina agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai lavar esse chão limpar tudo e organizar e quero agradecer a vocês aí por ter feito parte desse vlog do dia de hoje hein muito obrigado por tudo obrigado por vocês fazerem parte do canal se inscrever e terem compartilhado nas suas redes sociais grupos de whatsapp e afins marque os seus amigos aí comenta aqui embaixo o que você tá achando desse modelo aí novo do canal se assim tá legal se como é que tá tá comenta aí embaixo o que vocês querem assistir também muito obrigado por fazer parte dessa família o Dalvo também tá começando a virar youtuber aí é isso aí turma e lembre-se hein pede pra todo mundo se inscrever no canal aí que daqui a pouco a gente vai sortear um carro pra vocês tá bom muito obrigado até o próximo vídeo hein tamo junto sempre abraço tchau